E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa profissão e sobre a classe dos advogados, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na nossa vinheta e daqui a pouco eu volto. Pois bem pessoal, por que eu resolvi fazer um vídeo falando disso? Porque eu tenho observado lá no grupo, a gente tem a página do Face, tem o YouTube, tem o Instagram e tem um grupo do Facebook, que são aqueles grupos, tem o grupo Vida de Advogado, tá lá o símbolo do grupo que é esse aqui da gravatinha e a minha foto do lado, esse é o grupo do Facebook. E lá no grupo rola umas tretas assim que eu falo, meu Deus do céu, tipo, pessoas discutindo entre si, tipo, advogados discutindo com advogados e o pessoal implica por tão pouca coisa, tá? O grupo não é restrito somente a advogado. Eu, no começo, deixava entrar todo mundo, depois eu passei a filtrar, então eu autorizo a entrada só de quem responde as perguntas e eu permito a entrada de estudante de direito, de advogado, de bacharel, pessoas da área do direito, eu deixo entrar no grupo. E um rapaz, ele entrou e ele se identificou e falou que ele tá pensando em fazer uma faculdade de direito, só que ele tem um monte de tatuagem, tem tatuagem no rosto, pelo corpo todo, e ele queria saber se isso tinha algum impedimento, se provocava algum preconceito. Daí, bom, diante do que responderam pro cara numa simples pergunta, que eu não vi nada demais, eu recebi denúncia da postagem dele, umas quatro, e daí eu li, reli, falei, meu, não tem nada demais aqui, e eu mantive. Aqui ele colocou duas fotos, que eu não sei se é dele ou não, de um cara tatuado, tudo com o rosto tatuado. E daí, daí, você já percebe o preconceito com quem é tatuado, né? Porque já denunciaram lá, não sei por que motivo, só não explica. Daí, depois, como se não bastassem as denúncias, teve uma colega advogada que me chamou, em particular, pra falar que eu deveria excluir aquela publicação, porque ela não tem nada a ver com o grupo e que ele não é advogado. É, sabe, daí eu falei, olha, eu não vi nada demais na postagem, e ele não é advogado, mas ele quer ser um. E ele tá pensando em entrar na faculdade de direito e fez a pergunta se o fato dele ter um monte de tatuagem se prejudicaria. Meu, se vocês vissem quantos comentários tem lá, se eu fosse aquele cara, só por aqueles comentários ali, eu já desistia da faculdade. Eu falava, vai pra puta que pariu, tipo, povo mal educado, tipo, sabe, tipo, foi muito bem recebido, não vou nem fazer faculdade. Depois dessa, sabe, e esse é só um exemplo. Tem vários outros que as pessoas, tipo, implicam com o outro por muito pouco. Poxa vida, tipo, nós somos todos advogados, tem campo de trabalho pra todo mundo. Então, tenta se sobressair sendo uma pessoa educada, né? Se você não gostou de uma coisa, de uma atitude, não precisa ir lá e destruir a pessoa, debulhar com a pessoa. Tipo, não comenta, não fala nada, passa batido. Não precisa ir lá, ofender, cutucar. E eu vejo que os advogados, inclusive eu, também peco nisso às vezes. Nós somos muito assim, de ir lá, de já bater, já comentar, já, sabe, pra quê? Tipo, vamos nos unir, né? Vamos, né, ser coleguinhas, né? Ajudar um ao outro. O cara postou lá, você não quer comentar, você acha um absurdo o que o cara tá falando? Não precisa ir lá e comentar destruindo o cara. Isso é chato. Mostra que nós, advogados, né, fazemos jus à fama. Tipo, essa é só a minha opinião. Eu acho que, né, tá tendo um excesso aí pela classe. Eu acho que a classe deveria se unir mais, ao invés de guerrear tanto entre colegas. Só acho. Sabe, uma mulher pediu, uma advogada pediu, fez uma pergunta lá sobre uma coisa que ela não sabia. Meu, ofenderam a mulher, um outro cara lá também, tipo, ofenderam o cara, postaram foto lá do Facebook dele pra mostrar que ele não era advogado. Tá, ele não era advogado, mas ele era bacharel. Sabe, gente? Menos, né? Menos. Vamos abaixar a bolinha, né? Mas é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Já falei demais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.